Música Lindo e são os dias de sol, lindo é a brisa do mar Nada melhor na companhia para poder se amar Mesmo que aconteça alguns instantes pra mudar Mesmo que todo o imprevisto venha atrapalhar Música Lindos são os dias de sol, lindo é o azul do mar Sai de carro com a família, bom pra viajar Mesmo que uma chuva fina venha acinzentar Não deixe os bons momentos sim, esses vão ficar Música De repente o sol brilhou e tudo fez mudar A alegria contemplou um dia festejar Contratempos vão surgir, pode acontecer Grande é o azul do mar, com o sol a brilhar Música 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 Música